O GAECO, grupo de atuação especializada no combate ao crime organizado do Ministério Público e, em conjunto com a Polícia Federal, eles estão com uma operação agora de manhã em Campos, tá, Ana? No norte do estado. O que está acontecendo? Os agentes cumprem 14 mandados de busca e apreensão e endereços de políticos, servidores ligados à Secretaria Estadual de Educação e também empresários do ramo de transporte escolar na cidade de Campos. Olha, o Ministério Público está dizendo o seguinte, que os alvos são suspeitos de associação criminosa e de fraude numa licitação de contratos de transporte escolar, tá? Então, em seguida, a gente tem mais informações, né? Daqui a pouco, a gente traz mais detalhes sobre essa operação. Então, aí é o GAECO, que é o grupo de atuação especializado no combate ao crime organizado do Ministério Público, junto com a Polícia Federal. É, em Campos, 14 mandados de busca e apreensão.